Seu mundo é diferente, mas seu sonho é de igualdade O seu melhor presente é sem malice e sem maldade É um anjo de pessoa, um ser humano especial Pedindo-me abrace na inclusão social Fernando Pavone Eu gosto de cantar com a voz do coração Meu nome é Fernando Pavone, meu sobrenome é Superação Vamos dar as mãos, esse projeto abraçar Eu preciso de vocês, o sol não pode parar A sua cor é azul, azul que pinta o nosso coração A cada dia uma novidade, um aprendizado, uma evolução Ele representa cada pessoa especial Pedindo-me abrace na inclusão social Eu gosto de cantar com a voz do coração Meu nome é Fernando Pavone, meu sobrenome é Superação Vamos dar as mãos, esse projeto abraçar Nós precisamos de vocês, o sol não pode parar Vamos dar as mãos, esse projeto abraçar Nós precisamos de vocês, o sol não pode parar Vamos dar as mãos, esse projeto abraçar Nós precisamos de vocês, o sol não pode parar O sol não pode parar O sol não pode parar